Fala pessoal, vamos aqui continuar no exercício 2, teste de mesa da parte 1, exercício 2. Se você não assistiu ao exercício 1, a resolução do número 1, veja de novo, porque lá eu explico melhor como montar uma tabela do teste de mesa, quais são os detalhes importantes, os passos a serem seguidos, então vale a pena dar uma olhada no exercício número 1 na minha resolução, beleza? Então olha só, número 2, aqui no número 2 ele fala para a gente que o usuário nos dará como entrada os valores 4 e 9, então como em todo o teste de mesa, eu tenho que antes de fazer o teste mesmo, eu tenho que checar o que o meu código realmente faz, então a gente pode ver aqui rapidamente, e temos um intman e uma função apenas. Essa função tem dois inteiros como entrada, como parâmetros, e um retorno que é um inteiro. A variável r começa como 0, temos aqui um teste if else e um return na variável r. O intman por sua vez, temos aqui as duas leituras de dados, a e b, e temos aqui uma repetição, que a condição de controle é enquanto o a for menor que o b. A função é chamada dentro da repetição, o valor é retornado para a variável b, que depois é impresso aqui no printf. Então, entendido rapidamente a nossa função, vamos aqui realmente executar o nosso algoritmo, na verdade, não é a nossa função, é o nosso algoritmo, beleza? Então aqui gente, é só, aqui é sem formalismo nenhum, e na torsiqueira mesmo, vamos lá. Então inclusive, se eu ouvir que no fundo, aqui na minha casa, aqui em volta tem muita obra, então deve ter muita serra aí no áudio, no fundo, mas dá para levar, né gente? Vamos ignorar, vamos focar aqui nessa minha linda e doce voz, beleza? Vamos lá, pelo amor de Deus, vamos lá. Seguinte, então, vamos montar aqui a tabela, temos aqui a coluna das linhas, e a separação do conteúdo do main e da função, chamada função, mas um nome muito criativo. Então olha só, eu vou colocar aqui as variáveis do main, que são a e b, dois inteiros, e as variáveis da função, são os dois parâmetros, v1 e v2, e a variável interna, que é a variável r. Neste teste de mesa, eu resolvi separar uma coluna de teste para o main e uma coluna de teste para a função. Por quê? Porque eu quis fazer assim, tá? Basicamente é isso, porque no outro teste de mesa, em outros testes, eu fiz apenas uma coluna de teste, aqui bem à direita, que servia tanto para o main quanto para a função. Eu posso separar, posso fazer uma só, quanto a isso, não tem nenhuma regra não. O importante é indicar se cada teste de if ou de while dá verdadeiro ou falso, é isso que importa. Como o main aqui tem um while e a função tem um if e else, eu separei, mas pode fazer só uma coluna aqui para indicar, tanto para o if quanto para o else, não importa se está no main ou na função. Então, sem mais bobeira, vamos lá, dar início ao nosso teste, que sempre começa na linha do main. Então, de novo, gente, eu sempre começo o teste de mesa na linha do main. Então, aqui as variáveis A e B, elas não existem ainda, eu posso indicar com if, com derrogação, quanto a isso é liberado, tá certo? A linha 12, como sempre, uma linha que só cria variável, ela é opcional. Eu posso colocar ou não? Eu geralmente não coloco, mas é aquela verdadeira história. No teste de mesa, é preferível pecar pelo excesso do que pela falta. Então, se quiser colocar, coloca. Eu vou direto para a linha 14, que eu tenho uma leitura de dados, é a leitura da variável A. Na linha 14, A vai receber quadro, que é o valor digitado pelo usuário, como está no enunciado. Na linha 15, aliás, aqui o B ainda está com lista de memória, né? Na linha 15, vou digitar o valor para B, que foi 9, está aqui o B com 9 agora, e vem um valor embaixo do outro, porque o usuário vai digitar 4, dá Enter, vai digitar 9, vai dar Enter, né? Então, o próximo valor aqui, esse é impresso, vira uma linha embaixo do 9. Lembrando que todo scanf automaticamente nos dá uma quebra de linha por causa disso, beleza? Então, tranquilo, ó. Na linha 16, temos o nosso primeiro teste, que é o teste da repetição, que é, vamos executar os comandos entre as chaves, enquanto o A for menor que B. O A vale 4, o B vale 9, o teste, então, é verdadeiro, vou executar as linhas 17 e 18. Linha 17. Na linha 17, eu tenho uma chamada aqui da função, tá? E o retorno da função, o valor retornado pela função, vai ser atribuído na variável B. Mas, então, muita gente confunde aqui o seguinte, muita gente acha que o B já vai ser modificado na hora da chamada, isso não ocorre, tá? O B vai ser modificado depois que eu chamar a função, executar a linha inteiramente e, terminada a execução, eu vou atribuir o valor de retorno à variável B. Então, por enquanto, o B ainda vale 9, tá? E a linha de chamada, a linha em que eu chamo a função, a linha de chamada, ela é obrigatória, tá? Então, toda vez que tiver uma linha em que eu chame uma função, essa linha, ela é obrigatória, tá? Então, a linha 17 está lá. Então, eu vou desviar aqui para a linha 2, que é a linha da função, para executar a função. Então, ó, V1 vai receber A, o A vale 4, V2 vai receber B, o B vale 9, tá? O R ainda não existe, então o R posso indicar como lixo de memória. Então, eu vou para a linha 3, na qual o R vai receber 0, tá? Então, o valor inicial de R vai ser 0. Aqui, eu só crio uma variável, né? Como eu fiz aqui na linha 12, eu não coloquei. Mas a diferença é que aqui na linha 12, que eu pulei, eu só criava as variáveis. Aqui, eu crio a variável e já atribuo o valor. Então, essa linha, ela é obrigatória, já que o valor de R não vai ser mais lixo, mas sim 0. Então, vou aqui para a linha 4, no teste da condição aqui do IF. Eu vou testar se V1 é maior que V2. Bem, V1 vale 4, V2 vale 9. Então, o teste, ele é falso, né? Já que V1 não é maior que V2. Então, eu vou ignorar a linha 5 e vou pular para a linha 6 e depois para a linha 7, para fazer um outro teste. Então, olha só, esse else aqui, ele está sem chaves. Por quê? Dentro dele, eu só tenho esse if, que por sua vez, por dentro dele, eu só tenho essa atribuição aqui. Então, lembrando, né? Toda vez que eu tenho um if else, e o mesmo também vale para o while, se eu tiver só um comando interno, as chaves são opcionais. Beleza? Então, aqui o teste é o verdadeiro. Por quê? V2 é maior que V1, 9 é maior que 4. Se é verdadeiro, eu vou executar a linha 8, R vai receber 9 menos 4, R vai receber 5. Então, só me resta aqui executar a linha 9, return R. Então, eu vou retornar para o main o valor de R, que vai ser 5. Então, eu volto para a linha em que eu chamei a função, que foi a linha 17. Então, eu volto para lá, tá? Como o A não foi modificado, o A permanece igual a 4, né? E o B vai receber o valor retornado pela função, que como nós vimos, foi o valor 5. Tá aqui o B com 5. Então, eu esqueço a função, né? Já que eu voltei para o main. Então, eu vou imprimir na linha 18 o valor de B, que vai ser o valor 5, né? E essa impressão vem uma linha abaixo por causa do scanf aqui que nós discutimos agora há pouco. Beleza? Então, outra parte importante, terminei a minha repetição, o erro mais comum na primeira prova em teste de mesa é o aluno achar que o while termina na sua última linha, né? No caso aqui, o printf. Isso não ocorre. O while sempre termina na variável da condição. Então, eu saio daqui da linha 18, volto para a linha 16 para testar se a condição ainda é verdadeira ou não. Então, eu volto para a linha 16 e testo. O B foi modificado, né? Então, eu tenho que testar se o A ainda é menor que o B. O A vale 4, o B vale 5. Então, o teste é verdadeiro ainda. Então, eu vou executar novamente todas as linhas do while. Linha 17. Vou chamar de novo a função, só que agora passando como parâmetro o A valendo 4 e o B valendo 5. Então, eu vou novamente desviar para a linha 2, na qual o V1 vai receber 4, que é o valor de A, e o V2 vai receber 5, que é o valor de B. O R, de novo, também está com o liste de memória. Então, aqui tem um detalhe que é meio curioso. Por quê? Voltando aqui, quando eu chamei a função e ela terminou aqui, na linha 9, o R vale a 5. Beleza? Aí eu continuei no main e tal. Vou chamar aqui a função de novo. No que eu chamei, o R entrou com o liste de memória. Por quê? Porque é o seguinte, o valor 5 ficou na execução anterior da função. As variáveis da função, do main também, só existem enquanto estão sendo executadas. Então, o R vale a 5 enquanto a função estava sendo executada. Quando eu terminei a função e voltei para o main, a memória do computador é limpa. A parte na qual as variáveis da função ocupavam, elas foram limpas. Então, o R não estava mais na memória, nem V1, nem V2. Então, portanto, quando eu chamo de novo a função, as três variáveis, V1, V2 e R, terão novos valores de memória. Então, lá dentro vai ter valor qualquer, que é o famoso liste de memória. Então, aqui é mais uma curiosidade para você entender como que isso ocorre. Aqui talvez possa ter surgido uma dúvida para vocês. Beleza, então linha 3, R vai receber zero, linha 4 eu tenho um teste. V1 é maior que V2, V1 é 4, V2 é 5, então o teste de novo deu falso. Se é falso, vou para o else, linha 6, linha 7, o outro teste. V2 é maior que V1, 5 é maior que 4, verdadeiro. Então, eu vou executar de novo a linha 8, tem que V2 menos V1, eu vou jogar em R, é 5 menos 4. Eu vou jogar em R o valor 1 e vou retornar esse valor na linha 9. Então, eu vou dar return 1, já que 1 é o valor de R. Então, voltando lá para o mem, na linha da chamada, que foi a linha 17, A vale 4 ainda, já que ela não foi modificada, e B vai receber 1. Se o B vai receber 1, eu vou imprimir esse valor lá embaixo, né? Vem uma linha abaixo devido à impressão anterior, que foi 5 barra N, agora o 1 vem uma linha abaixo. Terminei? É claro que não, eu volto na linha da condição, na linha 16 e testo. O A ainda é menor que B? O A vale 4, o B vale 5, não. Então, a condição agora virou falsa, já que 1 é menor do que 4 e não maior, beleza? Se é isso, o meu while termina, então eu não vou executar mais as linhas entre a linha 16 e a linha 19. Então, só me resta o return 0 indicando o final do meu código, tá? Então, gente, a linha do return 0 é importante, por quê? Para indicar que meu código termina, tá? Então, eu sempre começo na linha do main e sempre termino na linha do return 0, tá? Nesse meu código aqui, nesse meu teste de mesa, eu considerei, tá? Na tabela, as linhas de impressão, né? Toda vez que eu dava aqui o printf, eu coloquei a linha de impressão do printf. Alguns professores consideram, tá? Que essa linha não precisa ser colocada, outros consideram que deve ser colocada, né? Aí cabe ao seu professor resolver o que é mais adequado. Na dúvida, é bom colocar, né? Aquela verdadeira história. No teste de mesa, é preferível pecar pelo excesso, tá? Então, na dúvida, coloca os meus alunos, né, de algoritmos, né, que eu vou corrigir a prova deles, eu recomendo a colocar, tá? Mas caso eu esqueça, né, a linha do printf não tem nenhum problema não, beleza? Então, sigam depois para o exercício 3.